Pois é, eu e Astrogilto estão aqui conversando e chegamos à conclusão que o Astrogilto tem um cérebro que é um cérebro mais acelerado do que o normal. Você concorda com isso, Astrogilto? Eu acho que sim, porque desde o momento que eu entendo por gente, dizemos assim, 15, 20 anos, hoje eu estou com os meus coelhos de poucos, eu acho uma coisa incrível que eu estou falando com um amigo Batalha aqui. Uma pessoa no Brasil, ou não seja no mundo, eu quero conhecer também, se for possível. Consegui cantar 3 mil músicas, apenas bebendo 1 copo, 2 ou 3 de água. É possível? Quantas músicas? 3 mil. Eu já fui capaz de completar o meu cérebro sem repetir nenhum. Com quantos copos d'água? 3 copos d'água apenas, nem almoço, nem almoço. Tá doido? Então é 1 copo d'água para cada mil músicas? Justamente. Se precisasse cantar mais, eu cantava mais. Então não é só o cérebro, a garganta também. Não, é uma coisa incrível que o meu corpo eu conheço, mas o cérebro eu não conheço, porque é uma coisa incrível. Eu gostaria de conhecer alguém igual. Então você é um cantor que canta 3 mil músicas com 3 copos d'água? Com 3 copos d'água. E a cada mil músicas, 1 copo d'água? 1 copo d'água, não precisa mais nada não. Bom, aí mesmo assim, não vou cantar as minhas não, porque senão não cabe, né? Não. Não. Não.